Olá meus amores, hoje eu estou em uma das lagoas de Jericoacoara. As lagoas de Jericoacoara são o que há de mais famoso nessa vila do Ceará. Qual será a lagoa mais bonita? Do paraíso, azul, grande ou a do Amâncio? E os famosos buracos azuis de Jericoacoara são lagoas? Neste vídeo eu vou te ajudar com todas as dicas sobre as lagoas de Jericoacoara. Eu sou a Bejane Cavalli e esse é o canal Conhecendo Lugares. Meus amores, se inscreve no canal porque aqui sempre tem conteúdo de qualidade. Quantas lagoas tem em Jericoacoara? Está uma coisa difícil de responder com exatidão, porque de vez em quando descobre uma nova. E tem até umas que não podem ser consideradas lagoas, como os buracos azuis, mas que se assemelham bastante à ideia de uma lagoa. Aqui para nós são 4 lagoas em Jericoacoara mais 3 buracos azuis. São elas, Lagoa do Paraíso, Lagoa Azul, Lagoa do Amâncio e Lago Grande ou Lagoa do Tatajuba. E os buracos azuis, Caiçara, Lagum Beach e Buraco Azul de Castelanos. É importante dizer que tecnicamente nenhuma dessas lagoas fica em Jeri, mas sim nas redondezas da vila, em Jijoca de Jericoacoara ou perto da praia do Preá, por exemplo. Como conhecer as lagoas em Jericoacoara? Você pode conhecer as lagoas em Jericoacoara em passeios de buggy ou de carros 4x4, que fazem várias paradas. Também dá para ir no seu próprio carro, porém ele precisa ser um 4x4, porque os percursos até as lagoas de Jeri envolvem passar por trechos de areias fofas. Além disso, se você for de carro próprio ou alugado, tem que ir acompanhado de um guia credenciado, para que ele te mostre os caminhos. Mas já aviso logo que algumas paradas são rápidas. Por isso, vale a pena você fazer o passeio, mas depois tentar voltar a algumas de suas paradas preferidas com mais tempo. Em alguns casos, isso é fácil de acertar com um bugueiro ou jipeiro de Jeri. A seguir, fico com as imagens das lagoas de Jericoacoara, que são paradas obrigatórias do seu passeio. Meus amores, deixem um like e comentem qual das lagoas é a sua preferida. Lagoa do Paraíso. Ela chama a atenção pela cor azul esverdeada nas bordas, com algo bem transparente. Além disso, outra atração são as famosas redes dentro da água. Uma delícia para descansar quando não está ventando muito. A Lagoa Azul tem esse nome, mas já não é mais azul. As águas dela são mais para o verde. O volume diminuiu bastante ao longo dos anos, mas ainda dá para tomar banho. No entanto, hoje é preciso pegar um barco para chegar à barraca da lagoa, onde há cadeiras, guarda-sol e cardápio com pestiscos. Antigamente, o acesso era mais fácil. Outra das lagoas em Jericoacoara, que eu adoro porque é diferente, é a Lagoa do Amanço. É secada por dunas branquinhas e tem uma cor esverdeada bem transparente. No entanto, por lá não há as famosas redinhas dentro da água e nem qualquer estrutura de barracas ou venda de bebidas e petiscos. Lago Grande ou Lagoa Tatajuba. Ela fica perto de Tatajuba ou da Vila Camusim. A cor da água dessa lagoa é mais marrom. Ela também tem redes dentro da água e barracas que recebem petiscos e refeições. No entanto, a estrutura é mais rústica que a das outras lagoas de Jericoacoara. Lagum Beach. Não é exatamente uma lagoa de Jericoacoara, mas é um dos três famosos buracos azuis de Jeri, que surgiram a partir das escavações feitas em busca de minérios. É o buraco azul de Jericoacoara mais novo porque foi inaugurado em 2021. Tem muitos locais para tirar fotos. Dá para tomar banho em um trecho raso e um fundo. No Lagum Beach também há estrutura de bairro e restaurante com cadeiras e guarda-sóis. Tchau. 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 Buraco Azul Caiçara Outro buraco azul de Jericoacoara, também descoberto em escavações feita em busca de minérios, é mais fundo e disputado que Lagumbite. Aqui existem mesas de apoio, restaurantes, uma estrutura de madeira para entrar na água, rede e um balancinho para fazer a foto. O balanço está numa posição que não mostra a multidão na água. O Buraco Azul do Castelano fica na cidade de Acaraú, distância aproximadamente 19 km da Vila de Jerico. Ele faz parte do passeio do lado leste, quando se inclui a estonteante Praia da Barrinha no roteiro. O passeio do lado leste costuma incluir a Árvore da Preguiça e as Lagoas Azul do Amanso e do Paraíso. Eu vou ficando por aqui e já já nos encontramos em outro ponto perfeito no nosso Ceará. Música Música